Salve galera, estou de volta aqui com mais um Glitch, e um Glitch novo aí na nova DLC de duplicar a nova moto da DLC, beleza? Quem vai dar uma ajuda aqui pra mim aqui é o Lucas e o Felipe, só que o Felipe está um pouco atrasado, daqui a pouco ele aparece aí na sede, beleza? É o mesmo esquema do outro Glitch que parou de funcionar, você vai precisar ter a garagem cheia, né? A sede cheia de motos aí, cheia de faja, né? Porque a faja é mais barata. E é claro, a nova moto da DLC, que custa aí 1 milhão e 950, beleza? Depois disso, fazer o mesmo esquema daqui lá, mudou só algumas coisas, algumas alterações foram feitas ali, porque no caso estava bugando, estava deixando o boneco travado, mas agora não. Agora com esse aqui dá normal, é o mesmo esquema, só vai mudar algumas coisinhas na hora de fazer que eu vou explicar pra vocês, beleza? Eu consegui pegar nela depois de duplicada 170 mil, mas a minha não está tunada no máximo, teve coisa que eu não coloquei aí, mas se tunar ela no máximo, acredito que vai dar pra pegar até uns 250 mil. Então, o que que acontece? Qual que é o esquema do Glitch aí? Vou passar pra passo a passo aqui, aí você vai aqui nessa bolinha azul aqui, pra você trocar as motos de lugar ali, né? Aí você vai pegar em cima da faja ali e passar a faja pra segunda vaga, aí você vai ficar clicando na... É, lógico, pede pro seu amigo ir lá, ele vai ficar lá na frente da moto ali, um pouquinho pra cá ali, onde que ele ficar, beleza? E agora é só você ficar duplicando. Pra cá e pra lá, ela vai demorar um pouquinho, deu duas faja, mas daqui a pouco dá duas motos da... Não lembro o nome dessa moto ainda certinho, coloquei errado aqui, mas tá bom. Aqui é o seguinte, ela demora um pouquinho, ou às vezes é de primeira, mas é o mesmo esquema do outro Glitch. Deixa eu só voltar ela pro lugar aqui. E aí, agora é só ficar alternando aqui. Pra ainda até conseguir, eu não cortei essa parte pra vocês verem que demora, porque às vezes a pessoa começa a fazer, faz umas 5, 6 vezes e já fala Ah, não, não tá funcionando. Não, funciona sim, só tem que tentar esperar um pouquinho mais que demora. Às vezes pede pro seu amigo dar uma mexidinha aí, agora já foi, foi até rápido, beleza? Assim que ela for, você vem aqui, o que é o segredo agora? Você senta na moto, aperta pra direita e esquerda, entendeu? Aperta pra entrar e sair, viu? Aperta pra entrar e sair. Aí depois você aperta Y pra levantar, entrar e sair, Y pra levantar. Fazer duas vezes aqui, fazem duas vezes aí pra ter certeza, agora deu certo. Aí o que você vai ter que fazer agora? Agora você vai lá no seu celular, tô cortando errado aqui, no seu celular, tô vendo o Felipe que tá lá fora. Aí você vai no seu celular, aperta na internet ali, entendeu? Aí você vai lá na Sandra's Auto e vai me organizar por preço aqui, ó. Pra vir mais, pra ser mais rápido e compra a Faggio, beleza? Agora, você vai mandar a Faggio ser substituída pelaquela última moto lá, beleza? A primeira moto da lá, tá vendo? Aí você vai lá no, vai na sede, aí a primeira moto da sede. Aí você clica em cima dela, aí é o seguinte, você vai apertar Start, entendeu? No controle e depois você segura um tempinho e solta Start. Assim que ela começar a entrar na garagem, você confirma com duas vezes aí, ó. Você aperta Start, solta. E aí, ó, assim que ela entrou, aperta duas vezes aí pra confirmar. Aí ela vai bugar. Olha lá, viu? Você vai aparecer sozinha que deu certo. Aí você vai lá, pega a moto duplicada. Agora você pode ver que ela vai sozinha, você não vai precisar fazer nada. Você sentou nela, ela já vai direto pra garagem. Você vai sair bugado, como se estivesse andando numa moto invisível aí. E aqui você vai e troca a placa. Troca a placa, pintura e farol. Eu não sei se precisa trocar os três, mas eu troco sempre os três pra ter certeza, beleza? Aí já era. Então, pessoal, não esqueça de deixar aquele like maroto aí. Compartilhar o vídeo aí pra... Pra os seus amigos poderem fazer o glitch aí também. Que ele, como vocês sabem, ele corta um rápido, né? Provavelmente amanhã à tarde, por exemplo. Pode ser que ele não esteja mais funcionando. Beleza? E se não for inscrito no canal, se inscrever aí. E, ó, pessoal, é o seguinte. Aí saiu, ó. Já era. O glitch deu certo. Só que eu não vou... Às vezes você pode conseguir sair com ela. Mas às vezes não, ó. Eu não tô conseguindo sair, entendeu? Eu acelero, ela não vai. Aí o que você faz? Ó, acelera, ó. Não vai. Aí você volta lá na bolinha azul, lá onde você muda as motos de lugar. E confirma lá se tem duas. Você vai ver que lá embaixo vai ter duas sanctos, ó. Eu dupliquei duas sanctos. Então quer dizer que ela tá duplicada. Mas daí... Tipo, não resolve nada, né? Isso não vai tirar a moto da garagem. O que você faz? Você sai lá fora, pede a primeira moto pro mecânico da fila. E aí a... Aí ele vai levar pra você. Que você vai tentar sair acelerando e você não vai conseguir. Aí sai fora, pede ela pro mecânico e pode vender. Então, pessoal, é... Eu vou pedir ela pro mecânico aqui pra vocês verem que funcionou. Beleza? Então é isso. O vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Do mais, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus.